Capítulo 2 E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três almudes. Disse-lhes Jesus, enchei de água as talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água, feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo, e disse-lhe, Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galiléia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois, e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, Tirai daqui estes, e não façais casa de meu pai, casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, O zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe, Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu, e disse-lhes, Derribai este templo, e em três dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, Em quarenta e seis anos foi edificado este templo, E tu o levantarás em três dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, Os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, E creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, Durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, Creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, Porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, Porque ele bem sabia o que havia no homem. Versículos 1 a 25 Disse-lhes Jesus, Enchei de água essas talhas, E encheram-nas até em cima. E disse-lhes, Tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, Não sabendo de onde viera, Se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, Chamou o mestre Sala ao esposo. E disse-lhe, Todo homem põe primeiro o vinho bom, E quando já tem bebido bem, Então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Levanta-te para a nova aurora, Quando não haverá mais milagres. Como da transformação da água em vinho, Porque todos entenderão internamente as leis da vida, E poderão conforme seu conhecimento, Atuar no mundo das formas, Que serão menos densas e maleáveis ao pensamento. Jesus transmutou a água em vinho, Utilizando da sua vontade. Pois no universo tudo é formado pela mesma substância, Que aos olhos humanos diferencia-se. O fluido cósmico permeia tudo, E consoante o grau de sua vibração, Vai tomando formas, Conforme os elementais as trabalham, Sob a vigilância dos engenheiros siberais. Manipular o pensamento pode ser perigoso. Desta feita o poder da transmutação, Só é dado a quem está imune, As influências das trevas da sabedoria. O pensamento cria formas, Cria a vida na forma. Assim é necessário dar o primeiro passo, Para a mestria da transmutação. Que é saber dominar o que vai dentro da mente e do coração, Não deixando adentrar nada que vibre desarmonia. Desta forma, te prepararás para a nova aurora da humanidade terrena. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, E os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, Lançou todos fora do templo, Também os bois e ovelhas. E espalhou o dinheiro dos cambiadores, E derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, Tirai daqui estes, E não façais da casa de meu pai, Casa de venda. Os mistificadores da fé, Devem ser expulsos do templo. O coração humano só pode conter o Cristo, Quando repleto de amor. Sem amor não há caridade, Que é a sua prática. Quem comercializa a fé e manipula mentes, Atua no engano, na ilusão, Levando pessoas a sair fora do caminho da luz. O interesse pelas coisas de Deus, É desapegado de qualquer retorno financeiro. Quem quer retribuição pelo seu trabalho espiritual, É considerado um vendilhão do templo. E desta forma, Não é um cristão puro, Verdadeiro, Que segue os ditames das leis divinas, Do amor, Da sabedoria e do serviço. Não há dois caminhos ou três, Ou mais. Há só um caminho que leva a casa do pai, E ele é totalmente desapegado das coisas terrenas. Portanto, não se pode obter qualquer forma de lucro ou pagamento, Pelo serviço prestado em nome do Cristo. Jesus demonstrou há dois mil anos sua ira contra a comercialização da fé. Quem quer segui-lo precisa abandonar o mundo. A sobrevivência material deve ser buscada por outro meio, Através das faculdades humanas múltiplas, Pois para aquele que tem fé, Tudo lhe será concedido na medida de suas obras. Assim, os falsos mestres de hoje não prevalecerão. Na nova terra não haverá espaço para mistificadores da fé, Porque nela habitará a justiça e a bem-aventurança.